Boa noite, eu sou Silvia, eu estou aqui com o meu grande amigo Modesto Carvalhosa, num momento histórico que está aqui para dar uma mensagem muito importante para todos vocês. Obrigado, Silvia. Boa noite, é muito importante que todos nós, brasileiros, possamos comparecer à grande concentração que será realizada no Brasil inteiro, no dia 7, próximo, e em São Paulo, no dia 7, às 14 horas, na confluência da Avenida Paulista com a Pamplona, para defendermos a Lava Jato, para exigir que a prisão em segunda instância seja mantida pelo Supremo Tribunal Federal e para que o impeachment de Gilmar Mendes tenha prosseguimento no Senado e seja julgado pelos senadores e não trancado pelo presidente daquela casa. É importantíssimo que todos nós, cidadãos brasileiros, compareçamos a esta concentração no domingo próximo. E espero que todos nós possamos aí mostrar a força da cidadania brasileira contra as forças que estão contra a Lava Jato e a favor da destruição de todo o trabalho que já fizemos.